Dá-lhe rapaziada, tudo certo? Quer admissível na área? Antes do vídeo, tá aqui a minha agenda de shows do mês de outubro Os links já estão na comunidade, encosta no show Agora, vinheta na tua cara! Tudo bem? Tudo jóia? A senhora é a mãe dela Você tá protegendo aqui, né? Quantos anos você tem? 17 17 Vou dizer pra senhora, tudo bem? Seu marido, né? Pai? Não, tá Vou dizer pra senhora Talvez Como é o nome da senhora? Dona Maria? Talvez Só talvez Tem uma putariazinha aqui Tá de boa A gente falar? Pode ser? Então, porra, é pau no cu de todo mundo, caralho! Dona Maria deixou, é pau no cu de geral! Que bom que a senhora é? Puxa aí Tira o cu do dedo dele Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Esse aqui é o nordestando Eu vou ser o primeiro comediante aqui Nós vamos ter gravação de quadros hoje, de dois quadros E vamos ter gravação de vídeo Então precisamos muito de vocês Pra o quê? Pra? Como é o seu nome, irmão? Bárbara A Bárbara veio com Sua irmã Bianca Você tem quantos anos? Glória a Deus Aí eu não preciso pedir permissão, né? E a irmã? 28? Aí a putaria tá liberada aí, né? Dona Maria, inclusive Quem mais é mãe foi a Dona Maria Não? Então vai todo mundo bater palma pra Dona Maria Porque foi o dia das mães semana passada Dona Maria, alguém te morde aqui e assopra, entendeu? Que bom que a senhora veio É... Vamos ter aqui gravação de quadros Então vocês vão se divertir Espero que vocês se divirtam muito Tá uma noite fria Então, gente Já que já viemos pra cá Vamos botar uma fuder, entendeu? Vamos nos divertir É não, seu Paulo Já tomou vacina, não foi, não? As duas Copôzinho e eu tomou no braço No braço? Seu Paulo, eu não quero saber Eu quero tomar Pode vir na bunda Eu abro e tudo Foda-se Eu quero tomar, caralho Eu quero tomar Eu não quero saber Ué Eu não quero ficar resfriado, porra Se for tirar a foto Bota a flecha, me ajuda Essa luz aí é fraca É, às vezes eu precisava tirar a foto Faz só o casaco Vai se fuder Bota Porra, bota, caralho Bota Não alivia não, porra A gente quer aparecer nessa parada É, gente Tá muito frio Tá muito frio Eu tô com frio pra caralho aqui Eu tô Eu tô Hoje Eu vi a previsão do tempo E aí tá 15 graus Na rua E aqui um show do Nordeste Né, nordestando Somos todos do Nordeste Em Recife Hoje Que tá frio em Recife Tá fazendo 23 graus Aqui tá 15 na rua Eu fui sair de casa hoje Falei pra minha mulher Que ela tomei a calça lá Você vai usar? Ela falou, não Eu falei, eu vou usar É preta, né? Ela falou, é Eu falei, eu vou usar Acha que é mentira minha? Frio pra caralho Vocês tão doidos? Eu tô de regata por baixo Aqui, ó Regata, camisa e casaco Frio pra caralho O meu carro Eu trouxe meu carro de Recife Eu fui ligar ele Ele não quis sair hoje, não Eu fui ligar Ele falou, não, não, não Não, não, não Não, não, não Vai de Uber, vai de Uber Vai de Uber Irmão, frio da porra E a mulher tem o seguinte As mulheres sempre querem namorar Pelado Tô adivinhando Namorar pelado No frio Ah, não Eu recalculo Será que vale a pena mesmo? Ah, às vezes amanhã Faz um calorzinho Vou amanhã Só que você sabe Que você não pode negar Sua mulher tá afim Você não vai dizer Não vou Vai tomar no cu Vai esperar uma semana? Não Você fala Eu vou ter que ir Só que quem é casado Sabe Que pra namorar pelado Não é Vamos namorar pelado Vamos agora Não O cara tem que tomar banho No 15 graus Tomar banho Você fala Não vale a pena não Porra Esse banho Tirar roupa toda Não, não vale Só que eu sou moleque piranha Eu tenho 11 anos de casamento Então já sei que vai acontecer isso O que eu faço? Dá o inverno Eu compro lenço umedecido Que horror Eu não vou tomar banho Não Deixo no banheiro A mulher falou Vamos namorar Eu falei Com certeza Vai tomar banho? Eu falei Vou O que que eu não vou? Eu vou tomar banho Ah, então vai Aí eu fui Tranquei a porta Liguei o chuveiro Pra fazer o caô Peguei o lenço Mas dei na borda aqui Peguei o novo Que eu não sou nojento Dei na borda Peguei o Dei no suvar Aí peguei o Dei no ovo aqui No negócio Oi? Eu vou na berre Porque eu sou desse Entendeu? Tô ganhando uma grana Aí dei ele aqui Só que aí nós É isso mesmo A gente tem que limpar o O garotão, né? Aí eu peguei o novo Dobrei Será que tá limpo? Ô, o meu chega, porra Desculpa aí O meu chega Ele não é preto O da gente chega, porra Então Eu odeio a misericórdia Giovanna Baby E fui Falei Amor, tô cheirosão Olha lá Tu tomou banho mesmo? Tomei, caralho Tô cheirosão Quer cheirar? Aqui, pode vir Por que tu não molhou o cabelo? Falei Porque hoje não é sexta-feira Sexta-feira é dia de molhar o cabelo Hoje não Frio do caralho E outra coisa As mulheres Você não sabe ainda Disso Mas tem mulher casa daí Sua mãe Não, mãe não Mãe não transa Dona Maria A senhora riu muito Não, ó Ei A minha mãe nunca transou não A minha mãe transou Só uma vez Pra me ter Depois nunca mais Não, mãe é sagrada Mãe não transa Mãe não transa E mãe não chupa também Não, é demais Vocês rirem e é foda Não A minha mãe não chupa não Ei, vai se fuder Que isso? Manhinha De jeito nenhum Manhinha chupa Não, maninha não Não, maninha não Aí perguntei a minha mãe Falou que eu tinha 13 anos Só disse assim, ó Sério na rua Cadine Tu é chupa rola E eu não sabia Se era bom ou se era ruim Então eu cheguei em casa Falei com a minha mãe Falei, mãe Por acaso Você chupa rola do meu pai? Meu pai tava tomando Essa decisão A minha mãe Que mãe não tem isso A mãe ela responde na lata Minha mãe falou Com certeza Meu pai Não Minha mãe falou assim E ontem? Tá aqui tudo doído Chupa e sim Meu pai Gente, não faz isso Meu filho Você quer saber de sexo? Me pergunte Meu pai é militar Aí eu falei assim Pai O que é foder? Meu pai pegou o livro Aquela enciclopédia Barça Talvez vocês não saibam Que são muito novos Colocou o livro Falou assim Meu filho É o seguinte Isso aqui é o aparelho Reprodutor masculino Aqui tem o escroto O escroto é onde tem espermatozoide Então o escroto Ele guarda o espermatozoide Que é um sêmen masculino E aí ele coloca o pinto O pinto não O pênis Ele coloca o pênis Ele introduz Coloca não Introduz Introduz o pênis na vagina E aí daqui O pênis solta o esperma Que vem de dentro do escroto E aí encontra Com o óvulo E aí começa um processo De miose Mitose E aí depois de nove meses Nasce um bebê Você entendeu? Eu olhei pra ele Ele suado Falei Entendi Minha mãe falou Eu vou explicar Meu pai Não, não, não Deve que eu explicar Meu filho Não é isso não Vou te explicar Em 10 minutos Meu pai Não, não precisa Minha mãe falou Deixa eu explicar Meu filho Você não tomou banho Com a mamãe? Tomei Você viu onde a mamãe faz xixi? Vi Então O teu pai Já tomou banho com ele Já Não tem um pintinho dele Eu boto a mão na bunda dele Fica desse tamanho Eu falei Por que na bunda? Ela falou Também não sei Mas eu Eu não quero perder Entendeu? Então eu boto Cresce Aí ele bota aqui E aí vai e volta Vai e volta Vai e volta Eu falei Quantas vezes? Ela falou Então No começo do casamento Era muito Agora é pouco É rápido Aí vai e volta Vai e volta Fudei É isso Entendeu? Eu falei Porra Entendi E vocês fazem isso Quantas vezes? Minha mãe Ih meu filho Quando a gente era novo Era muito Aí agora Ele não quer tomar banho A gente faz muito pouco Senhoras e senhores Muito obrigado por terem vindo Vale rapaziada Quinta-feira é Cad Day É dia de vídeo novo Se você gostou Se você curtiu Indica para os amigos Curte Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder Nenhuma das notificações Dos vídeos novos Já botei aí No começo do vídeo A minha agenda De show solos Por favor Vamos no show Você que gosta do meu trabalho Que curte o meu trabalho Vamos nos shows Quer saber mais informações Sobre o show solos? Está aqui O meu Instagram Me segue no Instagram Com os links Da Rasta para cima Vou colocar todos os links Na comunidade Do YouTube Hoje Logo após sair o vídeo Tamo juntas É nóis E agora Aquele nosso bordãozinho Flau caramba Aaaaaa Aaaaaa